Nesse vídeo é uma notícia bem bacana para você que gosta de games estilo Fortnite. Na descrição você encontra o link de uma promoção bem legal que está rolando, um smartphone de 315 reais com 3 câmeras 4G Android 7 e uma configuração que vai rodar Fortnite, dá uma olhada, o link está aí embaixo. Além disso, tem o link do nosso grupo de descontos, cupons de descontos na GearBest e é um grupo no Telegram, se você não está participando, é só clicar e entrar. E para quem não sabe, a NetEase trabalha em diversos games de Battle Royale atualmente, games que já foram lançados e games que vão ser lançados, como é o caso deste novo game. Na descrição você encontra o link da página que você vai poder fazer o pré-registro. O game está bem interessante e lembra muito, muito mesmo o Fortnite, como se fala em gráficos. O game pega aquele esquema, aquela pegada de gráficos cartunescos, vamos dizer assim, um gráfico bem bacana, diferenciado, fica muito bonito, você não precisa tentar chegar na realidade, vamos dizer assim, um gráfico que seja realmente muito real, muito perfeito. Você faz ali um traço cartunesco, algo assim, fica divertido, fica muito bom visualmente e é isso que esse game fez também. O bacana é que ele mistura vários elementos, tem elementos aí que o próprio personagem tem o seu poder, mas lógico, como todo Battle Royale, ele tem ali o esquema de você capturar itens, pegar armas, ir para cima, ganhar a partida e blá blá blá. Bom, por enquanto o game não está disponível, mas em breve ele vai poder ser baixado no Android. Acredito que vai ser um game bem mais leve que o Fortnite, então vai rodar em muitos smartphones. No caso, o Fortnite vai vir otimizado para a maioria dos aparelhos, mas vai ter ali um requisito mínimo que, acredito eu, será de pelo menos 2 GB de RAM e um processador razoável. Acredito que esse game seja um pouco mais leve, vai rodar em smartphones mais básicos ainda. Então vai ser bem interessante para quem tem um aparelho mais simples. Enfim, o link está na descrição, lembrando que a página é em chinês, a empresa não é uma empresa daqui ou americana, mas você pode traduzir a página e dar para entender tudo que está escrito lá sem nenhum problema. Manda o Google traduzir para você no Google Chrome, beleza? E se você tem um canal no YouTube e quer aprender a ganhar dinheiro com ele, é bem simples, é só clicar no link que está aí embaixo, você vai ter acesso a uma página com informações sobre isso. E se você tem um canal no YouTube, beleza?